A Áustria anunciou um reforço nas medidas de restrição contra o coronavírus. Toda a população, incluindo os já vacinados, terão de respeitar o confinamento a partir de segunda-feira. Desde o começo dessa semana, pessoas não vacinadas estão proibidas de sair de casa e a medida da semana que vem se estende a todos os moradores. O país é o primeiro da União Europeia a adotar uma medida tão drástica. Segundo o chanceler austríaco, a vacinação contra o coronavírus no país vai ser obrigatória a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa, imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13 e também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.